Luiz Inácio Lula da Silva já concorreu a seis eleições presidenciais. Perdeu três, ganhou três. Seus governos ficaram marcados pela redução da pobreza, alta popularidade e pelo peso de escândalos de corrupção. O metalúrgico filho de analfabetos que entrou na política pelo sindicalismo e ganhou fama mundial, que foi preso duas vezes e mantém tanto uma legião fiel de seguidores quanto uma forte rejeição, volta à presidência do Brasil depois de uma campanha marcada pela polarização. Eu sou Natália Passarinho, da BBC News Brasil, e estas são algumas das cenas mais marcantes da trajetória de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula nasceu em 27 de outubro de 1945, em Garanhuns, Pernambuco. Aos sete anos, viajou por duas semanas no pau-de-arara com a família, liderada pela sua mãe, dona Lindu, até o litoral de São Paulo. Alguns anos mais tarde, a família se mudou para a zona sul da capital paulista. Foi ali perto, na região do grande ABC, que Lula se tornou torneiro mecânico e começou a fazer política liderando greves no sindicato dos metalúrgicos, em plena ditadura militar. Todos nós sabemos porque estamos em greve. Só não sabem o governo. E só não querem saber os nossos empresários. Foi uma dessas greves que o fez ser preso durante 31 dias, em 1980, enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Foi autorizado pelos militares a sair da cadeia para acompanhar o velório da mãe. No mesmo ano, a fundação do PT levou o sindicalista para a política partidária, que incluiu a participação na campanha direta já e na Assembleia Constituinte. Na primeira tentativa de concorrer à presidência, em 1989, Lula perdeu para Fernando Collor no segundo turno. Na eleição seguinte, em 1994, foi derrotado por Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, um dos criadores do Plano Real, chamado na época por Lula de estelionato eleitoral. Quatro anos depois, já vigorando a emenda que passou a permitir a reeleição, Lula perdeu novamente para a FHC no primeiro turno. Mas a impopularidade de FHC em seu segundo mandato tornava a vitória de Lula mais provável em 2002. Um ponto-chave foi a Carta ao Povo Brasileiro, em que Lula acalmava o mercado com promessas de manter os pilares macroeconômicos do antecessor e governar com responsabilidade fiscal. Assim, derrotou o tucano José Serra. Se havia alguém no Brasil que duvidasse que um torneiro mecânico saído de uma fábrica chegasse à que a presidência da república, em 2002, provou exatamente o tucano. E eu, que durante tantas vezes fui acusado de não ter um diploma superior, ganho como meu primeiro diploma o diploma de presidente da república em meu país. Em seu governo, iniciativas implantadas no governo tucano se transformaram no Bolsa Família, programa de transferência de renda voltado aos mais pobres, que no governo de Jair Bolsonaro foi extinto para dar lugar ao auxílio Brasil. O boom internacional das commodities, o avanço das políticas de crédito e a emergência de uma nova classe média geraram anos de crescimento econômico e aumento do consumo, um modelo que rendeu popularidade a Lula no Brasil e no exterior. Na política, veio o escândalo do Mensalão, em 2005, em que ministros centrais do governo Lula foram acusados de comprar votos para garantir apoio político no Congresso. Depois de perder para denúncias o seu ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu, e de ver o seu amigo Delúbio Soares, tesoureiro do PT, apontado como artífice do esquema, Lula se disse traído, mas evitou apontar os aliados como responsáveis. Quero dizer a vocês, com toda franqueza, que eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. Não tenho nenhuma vergonha de dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. O PT tem que pedir desculpas. O presidente sofreu abalos de popularidade, mas foi reeleito em 2006, vencendo Geraldo Alckmin, na época do PSDB, no segundo turno. Depois de um primeiro mandato mais voltado à responsabilidade fiscal, fez um segundo mandato com mais gastos em infraestrutura. Em 2007, Lula privatizou estradas federais, deixando para trás um antigo dogma petista contrário à venda do patrimônio público. Lançou também o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, coordenado por Dilma Rousseff, então ministra-chefe da Casa Civil. Quando veio a crise econômica internacional, em 2008, Lula chamou de Marolinha e pediu aos brasileiros que continuassem a consumir. No cenário internacional, Lula ganhou fama, sobretudo pelas medidas de combate à pobreza. O Bolsa Família, que concedia benefício em troca de que a criança fosse mantida na escola e tivesse o cartão de vacinação em dia, priorizava mulheres e servia de modelo para outras partes do mundo. Nos anos Lula, a descoberta do petróleo no pré-sal e o marco regulatório para explorar essa nova fonte de riqueza foram um símbolo de euforia com o Brasil e com a petrolífera brasileira, a Petrobras. Euforia que minguaria em questão de anos. O presidente começou o discurso dizendo que o dia é histórico para o país, mas fez uma ressalva. É preciso ter cuidado. Países pobres que descobriram muito petróleo, mas não resolveram bem essa questão, continuaram pobres. Lula deixou o cargo com alta aprovação popular e fez sua sucessora. Dilma Rousseff, ministra dele e face de alguns dos principais programas do seu governo. Parir uma mulher para governar e para cuidar de 190 milhões de brasileiros, que é a nossa querida companheira Dilma. Ela foi eleita em segundo turno contra José Serra e virou a primeira mulher presidente do Brasil. Mas os anos Dilma seriam diferentes dos de Lula. A popularidade da presidente começou em alta e sua postura rígida, retirando do governo denunciados por corrupção, agradava o público. Mas também a colocou em rota de colisão com parte do Congresso Nacional. Protestos que tiveram como estopim um aumento no preço das passagens do transporte público logo evoluíram para grandes manifestações contra a classe política em geral e contra os gastos públicos nos preparativos para a Copa do Mundo e a Olimpíada do Rio. Isso tudo num momento de insatisfação com problemas crônicos em áreas como saúde e educação. Dilma foi reeleita em 2014 por uma margem estreita sobre Aécio Neves, mas muitos analistas já viam o esgotamento do modelo de governo petista em sua versão Dilma. Em 2013, as manifestações que tinham um foco amplo contra políticos, contra a corrupção e por melhores serviços acabaram trazendo à tona uma insatisfação com o governo federal. Em 2014, a Operação Lava Jato iniciou investigações sobre figuras-chave do governo federal com acusações que se estendiam a práticas cometidas desde os anos 2000. Lula foi ouvido pela Polícia Federal pela primeira vez na condição de informante em 2015. No ano seguinte, passou a ser investigado em um dos inquéritos que apurava a atuação do PT nas suspeitas de corrupção em uma das diretorias da Petrobras. As ruas foram tomadas por protestos pedindo o impeachment de Dilma. Bonecos de Lula vestido como presidiário, os pichulecos, se tornaram presença constante nas manifestações. Lula foi anunciado por Dilma como novo ministro da Casa Civil. Mas, no mesmo dia, o então juiz Sérgio Moro retirou o sigilo de ligações telefônicas entre os dois petistas. Lula foi acusado de usar o cargo com foro privilegiado para tentar se livrar de uma possível ação policial. O ex-presidente disse que ele e Dilma haviam virado alvo de perseguição injusta. Eu descobri que, muito mais grave do que o preconceito contra mim, era o preconceito contra a mulher. Eu espero que, quando terminar esse processo, eu tenha um apartamento e uma chacra que eu não tenho hoje. Até que, em setembro de 2016, Lula foi denunciado pela Força-Tarefa da Lava Jato sob acusações de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos com a empreiteira OAS. Essas acusações foram apresentadas pelo procurador Deltan Dallagnol no documento de PowerPoint, que acabou ficando famoso. Na esteira do desgaste, Dilma Rousseff acabou afastada do cargo, acusada de ter cometido crime de responsabilidade pela prática das chamadas pedaladas fiscais. Ou seja, manobras contábeis que dariam a impressão de que as contas públicas estavam em ordem. Dilma se defendeu dizendo que todas as suas ações estavam amparadas pela Constituição e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. No Congresso, houve quem citasse outros motivos para o processo de impeachment. O então senador Zezé Perrella, do PTB de Minas Gerais, afirmou na época à BBC News Brasil que Dilma caiu, entre aspas, por prepotência e por trapalhadas do governo. A Lava Jato resultou na prisão e condenação de antigos aliados de Lula, como o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, e o ex-ministro Antônio Palocci. Em 11 de maio de 2017, Lula foi interrogado pelo então juiz Sérgio Moro, responsável por julgar em primeira instância os casos da Lava Jato. Moro listou as acusações contra o petista. Numa primeira parte, o Ministério Público argumenta que o senhor teria conhecimento e participação em um esquema de corrupção que teria vitimado a Petrobras, com divisão de propinas entre diretores da Petrobras e agentes políticos. Numa segunda parte, o Ministério Público argumenta que o senhor ex-presidente teria sido beneficiado pelo Grupo OAS, com vantagem devida de cerca de R$ 2.424.000. Essas propinas seriam constituídas no repasse ao senhor de um imóvel consistente em um apartamento triplex. E hoje a acusação é muito mais feita pela capa de jornais, pela capa de revista e pela imprensa do que os dados concretos das perguntas que vocês me fizeram. A imprensa não tem qualquer papel no julgamento desse processo. O processo vai ser julgado com base na lei e exclusivamente nas provas. Em 2017, um AVC acabou tirando a vida da segunda mulher de Lula, Marisa Letícia, que havia acompanhado o petista em toda a sua carreira de sindicalista e de político. E a Marisa sempre dizia assim pra mim, ô Lula, você não esqueça nunca de onde você veio e pra onde você vai voltar. Em julho daquele ano, Sérgio Moro condenou Lula a nove anos e seis meses de prisão por corrupção. Em março do ano seguinte, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região rejeitou por unanimidade os recursos apresentados pela defesa. No início de abril de 2018, um pedido de habeas corpus do ex-presidente foi negado pelo STF. Foi quando Lula teve a sua prisão decretada. O ex-presidente foi autorizado a deixar a prisão pro velório e cerimônia de cremação do neto, Arthur, que morreu de meningite. Estava visivelmente abalado. Mesmo preso, o ex-presidente continuou tendo influência política. Agora eu quero ser candidato. Vou ser candidato. Chegou a ser registrado como candidato oficial do PT à presidência, tendo Fernando Haddad como vice, mas seu registro foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base na Lei da Ficha Limpa, já que Lula havia sido condenado por um tribunal colegiado. Haddad oficialmente substituiu Lula a um mês da eleição e foi derrotado em segundo turno por Jair Bolsonaro, que venceu sustentado por um forte sentimento anti-PT e anti-corrupção. Alguns meses antes, Lula concedeu uma entrevista à BBC News Brasil. O senhor, há poucos meses, disse que a facada da qual o então candidato foi vítima seria mentira, não seria verdade. Eu queria saber se o senhor genuinamente acredita que o então candidato Jair Bolsonaro não sofreu uma facada e no que o senhor baseia, que tipo de prova, indício de prova? Eu não disse que não tinha tomada, eu disse que não acreditava. Por que o senhor não acredita? Você garante a mim o direito da dúvida? A questão é que o senhor é uma liderança importantíssima. Veja, veja, eu tenho suspeitas. Agora, se aconteceu, aconteceu. O senhor é uma liderança muito importante. O que o senhor fala reverbera. O senhor é a maior liderança da esquerda no país. Quando o senhor diz que tem suspeitas sobre um ataque, o senhor não está justamente alimentando um radicalismo, um fake news? Mariana, eu tinha suspeita até você me dar certezas. Então, você tem a certeza que você veio fazer entrevista comigo e você me convenceu, sabe, dizendo, olha, eu sou prova de que ele tomou a facada. Eu não sou a prova, presidente. Então, eu estou acreditando. Estou acreditando em você. Só trazendo a questão sobre o efeito da sua fala. Estou acreditando em você. Até que, em 2019, uma decisão do STF levou à libertação de Lula. O tribunal decidiu que a prisão, após a condenação em segunda instância, era inconstitucional e que réus só poderiam ser presos depois do fim do processo, quando se esgotam todas as possibilidades de recurso da defesa. E o processo de Lula ainda não havia transitado em julgado. O ex-presidente foi solto em Curitiba em 8 de novembro de 2019, depois de passar 580 dias detido. Mais tarde, em março de 2021, o STF entendeu que os processos contra Lula não deveriam ter tramitado na Justiça de Curitiba. Pouco depois, em junho, a corte decidiu também que o ex-presidente não havia sido julgado com imparcialidade por Sérgio Moro. Com isso, as condenações que recaíam sobre Lula foram consideradas nulas. Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Isso pavimentou a volta de Lula à cena eleitoral. Em 21 de julho deste ano, o PT oficializou a candidatura de Lula à presidência em uma chapa com Geraldo Alckmin, que já foi chamado por Lula pelo seu apelido de picolé de chuchu. E que agora aderia à chapa num claro aceno ao campo da direita econômica. Volta a esperança! Volta Lula, presidente do Brasil! O vídeo de lançamento da chapa anunciava uma receita de Lula com chuchu. Principalmente quero dizer que já fui adversário do Alckmin, já fui adversário do Serra, já fui adversário do Fernando Henrique Cardoso e nunca nos desrespeitamos. Nunca deixamos de nos tratar de forma civilizada. Desde o início, a campanha eleitoral de 2022 foi polarizada entre dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Apesar do sentimento antipetista ainda persistir entre uma parcela importante de brasileiros, desde o início Lula se manteve à frente de Bolsonaro nas pesquisas de opinião. Assim como Jair Bolsonaro foi eleito amparado em grande parte pelo forte sentimento antipetista em 2018, Lula também contou em seu retorno histórico com a ajuda da forte rejeição a Bolsonaro. Com isso eu fico por aqui. Siga nossa cobertura política no YouTube, nas redes sociais e em bbcbrasil.com. Até a próxima! Tchau!